E eis que olhei, e o cordeiro estava no Monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o seu nome e o nome do seu pai. Olá queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Hoje nós vamos falar verso a verso sobre Apocalipse, então quem são os 144 mil escolhidos segundo a nossa Bíblia? Para que os 144 mil são a igreja? Vamos ver então. E eu quero dizer que você é bem-aventurado, porque João diz que bem-aventurado é aquele que já lê, guarda a palavra do livro de Apocalipse. Então bem-aventurados, vamos junto para a leitura. João está ali na ilha de Pátimo, preso por causa da pregação, por causa do nome de Jesus, e ele é arrebatado ao dia do Senhor. E quando ele chega no dia do Senhor, muitas coisas ele verá, mas nós vamos nos prender a pena nesse momento que ele vê os 144 mil. E no capítulo 14, 1 de Apocalipse, vai dizer E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. Então se nós vamos verso a verso, vamos parar nesse e vamos então entender o que está acontecendo. João, ele vê um cordeiro no monte acompanhado de 144 mil pessoas. Quando nós vamos entender quem é o cordeiro, primeiramente nós entendemos que o cordeiro é aquele que foi morto e ressuscitou. Então nós já sabemos que Jesus está ali junto com os 144 mil. E outra coisa que está na cena é o monte. Quando fala de monte, diz muita coisa para nós. Por quê? Porque Paulo faz uma distinção entre o monte Sinai e o monte Sião. O monte Sinai, ele diz que é o monte que está sendo representado por H, a escrava. E nós entendemos que o monte Sinai pertence à descendência de H, da onde sai a lei. Paulo, nas cartas de Gálatas, nos diz que o monte Sião é representado por Sara. O monte Sião representa a descendência da livre, porque o monte Sião pertence à descendência da livre, da nossa mãe Sara. E continuando, esses 144 mil aqui nesse versículo, eles possuem um nome na testa. E aí, da onde a gente vai achar esse nome na testa que explique isso? Aí a gente precisa voltar um pouquinho, porque João vai falar para a gente ainda aí. Apocalipse 3, 12. Há uma promessa feita à igreja de Filadélfia. E nós vamos precisar ler. Eu espero que vocês acompanhem aí. Então eu vou ler verso a verso mesmo. Mas quando voltarmos aqui em Apocalipse 3, o próprio Jesus vai estar fazendo uma promessa também à igreja de Filadélfia. E a promessa que Jesus faz é, ao que vencer, também receberá um nome. Então esses 144 mil recebem a mesma promessa que foi feita à igreja de Filadélfia. E agora vamos entender o versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpista, que tocavam com a sua harpa. E aqui no versículo 2, de quem se está falando? De quem é essa voz? E João já havia nos dito de quem é a voz. Em Apocalipse 1, 15. Vamos ler então. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Esse que está entre os 144 mil, ele tem a voz como a voz de muitas águas. E essa voz é uma das características que João fala do próprio Jesus. Então essa voz nós já identificamos que é a voz de Jesus. Logo, quem está falando no meio dos 144 mil, é o próprio Jesus. E agora nós chegamos ao versículo 3. E eu espero que vocês estejam gostando dessa palavra. E deixe o seu comentário aí para ajudar a gente, hein? Vamos ler o versículo 3. João já nos falou quem está aqui cantando, quem são comprados. E é só a gente voltar um pouquinho para entender. Que é Apocalipse 5, 9 que diz assim. E cantava um cântico novo, dizendo. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povos e nações para fazer reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Então esse próprio versículo de João, ele já começa a nos explicar quem são esses escolhidos, quem são esses selados. Porque ele vai dizer que cantava um cântico novo. E agora ele diz quem canta esse cântico novo. E eu vou recorrer a mais um versículo, que é a primeira carta de Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Então quem são esses 144 mil comprados da terra, senão aqueles homens de todas as tribos e povos e nações que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Nesse estudo de hoje, verso a verso, eu só vou usar as escrituras. Espero que você esteja acompanhando e marcando aí na sua Bíblia. Chegamos ao Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E nesse versículo nós achamos logo de cara, aqueles que não foram contaminados por mulheres. Vamos entender então o que a Bíblia nos diz sobre esses 144 mil que não foram contaminados por mulheres? E aí eu não preciso de palavras, porque a própria Bíblia vai te explicar. É veras como a mulher se aparta traiçoeiramente do seu companheiro, assim traiçoeiramente te procede comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Jeremias 3, 20. E já deu para dar uma clareada um pouco sobre esses 144 mil que foram. Mas vamos mais um versículo. Disse mais o Senhor nos dias do rei de Josias. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde e ali andou prostituindo-se. Jeremias 3, 6. Então essa prostituição em que os 144 mil estão longe é a prostituição com ídolos indo a outros deuses. Porque muitas vezes Israel ia aos bosques, aos lugares altos, fazerem reverências a deuses estranhos. Só que esses 144 mil, eles estão longe de estar servindo a deuses estranhos. Então quando Deus fala de prostituição ou contaminação com mulheres, ele se refere à idolatria. Mas esses 144 mil não se contaminaram com idolatria e nem foram a outros deuses, porque eles conheciam o Deus de Israel. E agora eu vou chamar alguém para me ajudar, chamado Paulo. Ele fala ali na segunda carta de Coríntios 11, 2, assim... Porque estou zeloso por vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então esses 144 mil, eles são virgens. Eles se prepararam para encontrar com o marido, a saber, Cristo. E esses 144 mil não se contaminaram com esse mundo. Esses 144 mil também foram comprados como primícias. As primícias são os primeiros elementos de qualquer coisa. As primícias, na verdade, eram os primeiros frutos de uma colheita. Tiago, ele fala pouco, mas ele fala bem. Tiago 1, 18, nos diz assim, ó... Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. E Tiago está dizendo que as primícias, elas são geradas pela palavra da verdade. E Tiago diz que Deus fez com que fôssemos as primícias da sua criatura. E Colossenses 1, 18, diz assim... Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o primeiro e o primogênito. Dentre os mortos. Para que em tudo tenha preeminência. Então, Jesus, ele é a cabeça desse corpo. Então, diz que Jesus é a cabeça desse corpo. Ele é o primeiro e ele é o primogênito. Dentre os mortos. Então, nós vemos que esses 144 mil, eles são escolhidos por Deus. Eles são os primeiros frutos. Eles são os primeiros frutos da colheita. Sendo Cristo a cabeça desse corpo. E indo um pouquinho à frente, diz que esses 144 mil, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E a gente olhando aqui, em João 6, 68. Nós vamos ver uma mensagem que diz assim... Os discípulos de Jesus diz algo. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. E esses 144 mil, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Porque somente o Cordeiro tem palavra de vida eterna. E agora, queridos irmãos, chegamos aqui em Apocalipse 14, 5. E vamos fechar aqui, né? Eu espero que você tenha gostado aí de acompanhar. Nós vamos ler aqui. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não há engano na boca desses 144 mil. Por que não há engano? Nós vamos voltar para entender o que Deus fala sobre um povo que não pode ter engano nos seus lábios. Porque o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque será apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espanteis. Então, esses 144 mil são povos, nações de várias línguas, que seguem o Cordeiro. E foram comprados pelo seu sangue. São virgens, porque eles não se contaminaram com mulheres. Ou seja, com ídolos. E eles seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá. E essa é a promessa feita por Deus a todos os povos de todos os tempos. A promessa de Jesus foi, na casa do meu pai, há muitas moradas. Não 144 mil, que é um número simbólico. Mas muitas moradas. Se houvesse apenas 144 mil moradas, teríamos que disputar esse pequeno número. A G1, 20 nos diz algo. Olha que promessa o Senhor nos deixa. Naquele tempo vos trarei. Naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Então, irmãos, está aí os 144 mil, verso a verso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.